Antes de começar o vídeo, agradeço imensamente os três primeiros membros do canal, Maria Bombe, Daniel Moreira e Thaís Caldas. Torne-se membro do canal por apenas R$ 2,99 acessando o link que está na descrição do vídeo. Além de ajudar o canal em projetos e vídeos, você terá diversos benefícios exclusivos. Então, bora pro vídeo? E fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a instalação do SP2SD2 no nosso GameCube, tá? Chegou hoje, tá? E junto disso a gente vai estar utilizando também um CDzinho que vai permitir que a gente utilize o Swiss, tá? De forma que a gente utilize no leitor, tá? No último vídeo do canal eu postei aí pra vocês um vídeo de a gente estar regulando o leitor do nosso GameCube, o que ficou bem interessante, acredito, né? Então nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês como a gente vai estar fazendo a instalação do SP2SD2 permitindo que a gente jogue vários jogos no GameCube com mais facilidade e tranquilidade, beleza pessoal? Então, vou mostrar pra vocês basicamente os itens que a gente vai estar utilizando nesse procedimento e em seguida vou estar partindo pro tutorial pra estar mostrando pra vocês aí, beleza? Pra começar, como eu falei antes, a gente vai precisar de um CD, um mini-disc. No meu caso, eu vou estar utilizando um CD paralelo, que não é original, tá bom? No nosso GameCube aqui com o Swiss dentro dele, tá? Permitindo assim que eu abra o sistema do Suíço, que é como se fosse o OPL do PlayStation 2 pra quem tá habituado com o PlayStation 2, tá? E junto disso, eu vou estar utilizando o SP2SD2 com um cartão de 64GB, tá? O SP2SD2, ele só funciona em aparelhos que possuem a saída digital, tá? O seu GameCube precisa ser a primeira revisão, porque lá embaixo é onde você vai encaixar essa pecinha aqui. Caso o seu GameCube não tenha a entrada serial de baixo, você pode optar em utilizar aquele memory card que também tem uma entrada de cartão SD, porém, esse adaptador não permite você expandar, acho que, mais do que 32GB. Isso quer dizer que você vai ficar sempre limitado a um cartão SD de 32GB, tá? E no caso, como eu falei antes, o SP2SD2 permite você utilizar expansões até maiores do que essa. Por exemplo, eu vou estar utilizando uma de 64GB, mas você pode também colocar a de 128GB como desejar, beleza, pessoal? Então, lembrando, pessoal, que o meu GameCube tá desbloqueado com o chip Shen e tá permitindo utilizar jogos paralelos nele, tá bom? Mas também existem vários outros procedimentos que permitem você utilizar também jogos originais pra você entrar através deles no Suíço utilizando um save, né? Então, não necessariamente você precisa de um videogame desbloqueado, mas você precisa de um jogo original. E levando em consideração que os jogos estão caros, eu acho que a melhor alternativa é você desbloquear o seu videogame, infelizmente, né? Eu tô sendo adepto a isso por conta dessa questão de preços, eu queria sim colecionar antes que perguntem, mas eu não vou ficar correndo atrás de jogos de 400 reais se podendo jogar aqui no GameCube utilizando o meu cartão SD, beleza? Então é isso aí, pessoal, é um vídeo bem tranquilo, vamos partir agora pro tutorial, só que não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade e me seguir no Instagram, arroba Luizão Consumidor, beleza, pessoal? Não se esqueçam também do nosso grupo do WhatsApp, link na descrição, lá você conversa comigo e com outros inscritos e colecionadores por aí, tá? E também nossas lives aí do canal, beleza, pessoal? Então vamos partir aqui pra telinha pra mostrar pra vocês aqui os procedimentos iniciais pelo computador, tá bom? Beleza, pessoal, então vou estar deixando pra vocês o link na descrição pra vocês estarem entrando nesse site aqui, que é com ele que a gente vai baixar o Suíço, tá bom? Vocês podem ver que tá na última versão aqui, que é a V0.16, tá? Descendo aqui embaixo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vocês vão ver que temos aqui esses assets, né? E temos os arquivinhos pra fazer download, tá? Eu vou estar fazendo download desse aqui do meio, tá? Que é o Suíço 1318, tá? No caso eu já fiz aqui o download, vocês vão clicar, ele vai começar a fazer download, não tem nenhuma propaganda, coisa assim. Aí vocês vão pegar o arquivo de vocês, ó, o 1318, que é esse aqui, vai vir em arquivo.ra, né? Você vai vir com o botão direito em cima dele e vai vir em extrair aqui. Feito isso, vai aparecer essa pastinha aqui, você vai entrar nela, e aqui vamos ter vários arquivinhos. Como eu vou estar utilizando o chip Xeno, eu vou utilizar o DOL. Mas, por exemplo, aqui tem o GC Loader, caso você utilize o GC Loader Lite lá do AliExpress, ou o GC Loader normal, ou pra você que for utilizar o Action Replay, enfim, eu vou estar utilizando o DOL porque ele vem do Xeno, tá? Do chip Xeno. Então a gente vai entrar aqui dentro, e aqui dentro a gente vai vir dois arquivinhos aqui. tem o Swiss 1318 e o Swiss 1318 Compressed. Esse aqui, a gente vai renomear ele, vamos colocar o nome de boot, tudo minúsculo. E esse daqui, o Compressed, a gente vai vir aqui, renomear também, e vamos colocar IGR, tá? Feito isso, você vai pegar esses dois arquivinhos, você vai copiar ele, tá? Vou ter um CTRL C aqui, ó, você pode vir aqui também, copiar. E vocês vão vir no cartão SD de vocês, no meu caso é esse aqui escrito PSP, porque eu tava utilizando muito o PSP, agora eu mudei para o GameCube, tá? Quando vocês entrarem aqui, ó, vocês vão ver que eu já até copiei, vou até copiar de novo, ó, colar. Então, já copiei aqui os dois arquivinhos, o boot e o IGR, tá? Então você deixa ele aqui na área normal. Joga aqui no seu cartão SD, não joga nenhuma pasta, coisa assim. Em seguida, vocês podem, se quiser, criar uma pasta pra vocês colocarem os seus jogos. No caso, eu coloquei jogos GC, mas você pode colocar o nome que quiser, games, jogos, só GameCube, só... tanto faz, né? Aqui no caso, eu coloquei alguns jogos ISO e GCM, ambos vão funcionar, né, no nosso GameCube, tá? Aqui, ó, tô utilizando esse GCM aqui, e esse aqui que é um tipo de imagem ISO, tá? Então eles dois vão funcionar tranquilamente no seu GameCube, beleza? Então tá, essa pasta Suisse aqui vocês vão ver mais pra frente, não precisa se preocupar com isso aqui agora, que isso aqui é criado dentro do Suisse lá, vocês vão ver o porquê, tá? Eu vou explicar pra vocês. Beleza, a gente já pode ejetar aqui, e agora a gente pode tá já partindo lá para o GameCube, que eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer pra conseguir abrir os jogos e configurar o Suisse também. Pronto, pessoal, agora essa parte aqui é muito importante pra gente, verificando uma coisa primeiro, tá? Pra você tá utilizando o SP2 e ST2, o seu GameCube precisa ter essa saída digital aqui. ela é o indicativo de que você vai ter possivelmente a saída serial de baixo, tá? Que é essa saída aqui que se encontra nessa lateral, ó. Esse daqui, tá? Essa carcaça aqui, ela era do modelo mais novo, tá? E eu fiz adaptação pra colocar a placa mais antiga que tem essa saída serial. Por que eu gosto do modelo prata e essa carcaça prata, por sinal, também está muito bonita, tá? Então, eu vou deixar pra vocês aí um link no card pra você estar acessando aí e vendo como é que eu fiz esse procedimento, tá? Lembrando que você precisa ter essa placa mais antiga, as famosas 001. Luiz, se o meu não tiver aqui dentro, o que eu posso fazer? Bom, vocês podem utilizar aquele memory card que possui a entrada de cartão SD. Porém, ele sofre uma limitação, se não me engano, só permitindo cartão SD de até 32 GB. Enquanto o SP2 e o SD2, ele vai permitir que você utilize cartões além disso, tá? Então, eu vou estar até utilizando um de 64 GB. Então, aqui, ó. A gente vai estar encaixando aqui em cima. Pronto, ó. Encaixou aqui em cima. Vocês vão ver aqui, ó. T-Side Face Inside. A gente vai colocar nessa posição aqui, ó. Virou. E agora a gente encaixa. Ó. Prontinho. Encaixou. Lembrando que, olha só, o SD, ele tá de frente para esta tampa aqui, tá? Não é para aquele lado lá. Então, agora a gente pode estar fechando aqui. A gente pode estar virando. E o CD já tá aqui dentro, com o Swiss. E agora a gente vai estar ligando aqui na televisão pra estar fazendo aqui as configurações finais e estar jogando o jogo. Pronto, pessoal. Já tô aqui com o Gamecube pronto, ó. Vou estar utilizando o cilindro do Swiss. E lá dentro já tá conectado o SD2, SP2, tá? Agora eu vou estar iniciando aqui o nosso Gamecube. Para a gente estar tendo acesso ao Swiss e fazer algumas configurações antes da gente começar a jogar, tá? Bom, chegando aqui, vocês vão ver que já tô aqui no Swiss V0.6. A gente vai apertar B. Quando você apertar B, você vai ver que você vai impressar a opção aqui de baixo, ó. Você vai vir para a engrenagenzinha e vai apertar A. Chegando aqui, tem algumas configurações que você deve fazer que eu vou explicar quais são as melhores, tá? Começando aqui, hein? Em Game Reset, vocês vão colocar IGR.Dol, tá? Vocês vão colocar IGR.Dol. Luiz, pra que serve isso? Pra quando você não quiser mais jogar um jogo, você vai apertar um comando de botões aqui no controle e o jogo vai voltar direto pro Swiss, tá bom? Você vai precisar ficar resetando o jogo por aqui, beleza? Então isso aí já é muito bom. Configuration Device, ele é totalmente importante pra você escolher um local, pra você salvar as configurações do seu Swiss. Vocês podem ver, eu tô utilizando SD Card, SD2, SP2. Mas tem vários aqui, ó. Slot A, Slot B do SD Card, como por exemplo esses dois aqui. Tem outras configurações aqui e eu vou estar utilizando mesmo o SD Card, tá bom? Vamos continuar descendo aqui. Agora vocês vão vir em Nest. Após isso a gente vai descer até o fim. E vão vir em Nest de novo. Chegando aqui em Nest, vocês vão ativar essa opção aqui que ela é muito boa. Vocês ativam se quiser. O Stop DVD Motor on Startup. O que isso aqui quer dizer, Luiz? Quando você iniciar o jogo, o leitor vai parar. Ou seja, o CD não vai ficar ali dentro gastando por nada. O leitor, né? A troco de nada. Já que os jogos a gente joga no SD2, SP2, utilizando o cartão SD. Então isso aqui vai parar o leitor. Ou seja, o leitor vai descansar. O leitor não vai ser usado e vai gastar menos ele. Ou seja, ele vai durar por muito mais tempo. Absurdamente mais tempo, tá? E tem uma outra e última configuração que vale mais para quem utiliza os Gamecubes da Gradiente. Que são o formato PAL-M, né? Ativando essas duas opções, você consegue iniciar os jogos em NTSC. Que é o formato americano, tá? Dando compatibilidade na maioria das televisões. Fora que o NTSC tem as melhores cores do que o PAL-M. Beleza, pessoal? A gente pode vir aqui embaixo agora e vamos dar um Save e Exit. Ó, deu config, save it, successful. E agora aqui, olha, vou apertar o B novamente. A gente voltou aqui para a listinha dos jogos. E vou estar entrando aqui, ó, para a gente estar vendo os nossos jogos, ó. Lembra do nosso jogo em GCM? Temos aqui Luigi's Mansion. Temos os jogos em ISO normal. Mas eu vou estar abrindo aqui com vocês o Mario Kart Double Dash. Para a gente estar fazendo uma breve gameplay aqui, ó. Dei um A. Vou dar um A de novo. Ó, NTSC 480i. Ele normalmente, sem aquela configuração, ele ia abrir em PAL-M. Porque PAL-M é a transcodificação normal do nosso GameCube Gradiente, tá? Olha, vocês podem ver que já está funcionando. O que é muito legal, né? Olha só que coisa boa, né, gente? Dá um Start aqui, ó. Start Game. Vou estar iniciando aqui. Bom, pessoal, eu até tenho uma placa de captura e eu queria mostrar para vocês pela placa de captura que fica bem melhor, né? Porém, como o meu GameCube, eu expliquei para vocês, ele é gradiente. O meu conversor AV para HDMI torna a imagem preta e branca porque esse conversor, ele não encontra, ele não detecta o formato pau de imagem, né? Eu tenho essas questões, então, isso envolve muito em videogames, por exemplo, como o PlayStation 2, que a gente tem que mudar a região pelo Matrix, né? Enfim, é muito comum isso e eu vou resolver futuramente. Por isso que eu estou fazendo aqui por essa televisão de tubo, tá? Então, a gente pode iniciar qualquer mapa aqui. Eu vou estar iniciando esse, ó. Só para vocês verem que está funcionando, ó. Está funcionando tranquilo, pessoal. Pode jogar agora qualquer jogo tranquilo. GameCube bem tranquilão. Aí, ó. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí que eu esclareço a dúvida de vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e me sigam no Instagram, arroba Luizoconsumidor. Valeu, pessoal. Tamo junto! Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma